Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Rai Santana. Sejam bem-vindos ao meu canal. Neste trabalho ensinarei a pintar rosas vermelhas. Vamos começar a pintar então? Aqui já pintei a sombra, já pintei uma rosa, agora vamos pintar esta aqui. Esta rosa vai ficar um pouquinho mais escura do que essa outra. Primeiramente passo o clareador para ficar melhor para espanar a tinta. No centro da flor passo o amarelo-limão, de forma bem arredondada, bem de leve, bem suave. Lavo o pincel e venho com o vermelho escarlate. Passando em todas as pétalas da rosa, espanando, bem de leve, estou usando o pincel número 8. Espano em toda a flor, vermelho escarlate, o lado sujinho do pincel sempre para fora. Contornando, bastante vermelho escarlate. Após passar em toda a flor, uso uva para sombrear as pétalas e dar profundidade na rosa. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Após fazer toda a sombra Faço a claridade Usando o branco Vou dividindo as pétalas Dando claridade, luz Nas pétalas Tudo é uma questão de prática Quanto mais você pintar Mais habilidades você adquire Tchau. 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 Terminando de fazer a claridade Faço o acabamento com folhas aquareladas Para fazer essas folhinhas aquareladas Eu dissolvo um pouquinho de verde oliva Com um pouquinho de água Usando o pincel número 8 Ladinho do pincel Sujo para cima Pego bem de leve E vou fazendo as folhinhas Espano bem espanado E vou fazendo alguns galhinhos Em volta do meu risco Esses galhinhos fazem com que Fique mais bonito o risco Dá um charme no risco Fica muito bonito Bem de leve tem que ser Qualquer um pode fazer É só tentar E praticar Que você consegue Qualquer pessoa pode conseguir Esse foi o trabalho de hoje Espero que você tenha gostado Foi feito com bastante carinho Para você Fique ligado aqui Que teremos muito mais novidades E até mais